Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft E ó, o porquinho tá voando aqui com a gente Pra quem não tá ligado, no último episódio, junto com o Dutinho Nós fizemos uma jetpack bolada, que é melhor que o meu peitoral antigo Pra vocês terem noção Nem preciso mais dele, porque essa jetpack é bolada Então, quem não viu, passe aí no canal, foi muito legal o vídeo, muito legal mesmo Foi junto com o Dutinho e saiu ontem o vídeo E você deve estar estranhando o porquê de eu estar na tua light logo no começo do vídeo Tipo, faz tempo que eu não me aqui e eu só vi que eu não preciso de alguma coisa Então, eu preciso de uma coisa E é você mesmo, mas um só vai ser o suficiente Agora, cadê meu portal? Não sei Ué? Eu dropei minha picareta sem caramba Vocês viram aí no vídeo Eu perdi minha picareta, mano Tem um bagulho assim que a gente descobriu esses dias no servidor Que é do mod de tua light Se, tipo, eu pular, eu caio no portal Mas se eu jogar alguma coisa, tipo, assim, olha Na diagonal, a coisa vai na diagonal E bem na hora que eu entrei no portal, eu dropei minha picareta Então, ela foi, tipo, muitos blocos pra algum dos quatro lados das duas dimensões Já era minha picareta, não tem volta E eu fiquei procurando aqui, gastei a jetpack bastante Reparei um pouco ela Não achei mesmo Então, já era, já era, já era Não tem como voltar Pra nossa sorte, temos bons participantes no servidor E o nosso grande amigo Nerd House Me emprestou a picareta dele Ela é boa, ó Tem o moss, tem as coisinha que vai reparar Então ela já vai ser o suficiente pra gente Em breve eu vou fazer uma picareta melhor E aí eu faço duas e dou uma parelha de presente como agradecimento Então, house, brigadão pela ajuda por enquanto, mano Enfim Não vamos perder o foco, não Eu vim aqui fazer um negocinho de moss Vamos pegar todos os que eu tenho aqui Eu já tinha oito, por isso que eu fui na toalete pegar mais um Peguei aqui o ball of moss Ah, e se vocês verem que nesse vídeo eu não usar a minha portal gun É porque eu emprestei ela pro delete Ela tá aqui, mas eu coloquei dois portais em lugares que ele precisava Então, tipo, ele que tá usando hoje Bom, vamos aqui na base do Forever E vamos colocar o modifier de Manger Moss Na nossa espada Que já tá nível expert Não sei nem se dá pra evoluir mais Enfim A gente ainda tem um modifier Que dá pra colocar alguma coisa Por enquanto eu não vou por nada Eu quero aumentar o ataque dela futuramente Mas só de ter esse modifier Ela já vai melhorando E é isso que eu queria Bom, eu acho que é assim que funciona, né Vamos ver Pra quem assistiu o último vídeo Eu tava testando a minha jetpack com o delete E, gente A minha jetpack Sozinha Defende mais que toda a minha armadura Eu tô muito fraco E não é à toa que sempre que eu vou pro Nether Eu quase perco tudo Vamos resolver isso Hoje nós vai ficar tunado Vamos melhorar a nossa armadura Nossas coisas Já tá na hora Pra aproveitar logo no início Eu já gostaria de pedir o like pra vocês aqui Pro porquinho que tava na minha cabeça Vamos tentar bater 20 mil likes nesse vídeo Eu acho que é impossível Mas vamos tentar Deixa o gostei aí Se inscreve no canal Manda pra um amigo E comenta Um nome pra esse porco aqui Vamos dar um nome pra ele aí Enfim Vamos focar aqui na nossa vida E vamos atrás do diamante agora Que vai ser uma boa E pro vídeo de hoje Como nós vai fazer uma armadura Eu tava dando uma estudada E tem tipo Muitos tipos de armadura Muitos mesmo Já decidi Qual é a armadura Que eu quero fazer E eu vou fazer hoje A armadura Das trevas E com essa armadura Das trevas Eu vou ficar Tunado Não vou mentir pra vocês Não Ela não é a melhor armadura Ela é a segunda melhor Ó A melhor tem 50 de defesa E essa é a segunda Que tem 49,95 Mas eu acho ela Bem mais legal E é ela que eu quero fazer Sem falar que tem os modifiers Que deixa ela melhor E bom Como eu vou fazer uma armadura Da hora hoje Eu vou precisar de bastante coisa Bom A primeira é a ouro Então deixa eu ver se eu tenho ouro E bom Eu tenho três blocos de ouro Tá Vai ser o suficiente Por causa que a gente vai precisar fazer Moldes novos Porque a gente vai ter que fazer Coisas novas E bom Eu tenho uma tool forge Não tenho Eu vou precisar de fazer uma armor forge Vamos torcer pra que eu já tenha todos os itens Não tenho Tá bom Fazer a crafting station Que precisa de uma crafting table Que eu também não tenho Então pegar aqui ó Um crafting table Que vira uma crafting station Que vira um armor station E como a gente quer fazer armadura bolada A gente já vem logo pro de ferro Gente não tem bloco de ferro Aqui tem será? A gente não tem ferro Tá Vamos ter que pegar um pouquinho de ferro Ainda bem mesmo Que o house arranjou essa picareta pra gente Bom Enquanto eu vou pegando ferro Já vou aproveitando Falando outras coisas Que eu queria comentar com vocês Eu tava pesquisando E dá pra colocar Várias modificações na picareta Uma delas Que eu achei bem interessante É uma que eu fico invisível Eu quero fazer ela futuramente Vamos ver se é difícil Outra também que é bem legal É de resistência ao fogo Resistência normal E durabilidade Dá pra deixar a armadura inquebrável É uma coisa boa E uma coisa interessante Ainda vou decidir certinho O que eu quero evoluir nela E o que eu quero fazer nela Mas eu acho que eu não quero Deixar ela infinita Eu quero guardar Pra fazer a picareta infinita Futuramente Ferro Boa E ó Se parar pra pensar Eu evolui uma picareta Que legal A gente já tem quase dois blocos de ferro E a gente só precisa De dois blocos de ferro Porque a gente vai duplicar eles Então dois blocos vai virar quatro Então só tem que achar Mais um pouquinho de ferro Pra ser exato Mais três minérios de ferro A gente já está feito Então por favor Apareça senhor ferro Opa chamo Boa Agora é só voltar pra casa Será que é rápido? Dá pra subir com o elástico Numa só? Não? Nem lembro como que eu subia Mas vamos subir agora Com a jetpack pra testar E vamos Pronto Bota eles pra esquentar E esses ourinhos cabem também? Só dois que não vai caber depois Eles vai também Bom Enquanto isso Eu acho que eu vou fazer Mais paterno Porque eu sei que eu vou precisar Vou deixar no meu inventário eles E os ferros? Tá indo? Os ouros vão mais rápido Do que os ferros Gente Olha isso Que legal Ah E como eu estava comentando com vocês Tem vários modificadores legais Tem esse que aplica resistência Esse que dá resistência ao fogo Esse a projetos Que são flash Essas coisas Esse a explosões Sem falar que tem uma coisa que me interessou muito É que se a gente colocar Headstone nas partes da armadura A gente ganha velocidade Com diamante A durabilidade E com esmeralda Também durabilidade Tem várias coisas aqui Que estão me interessando Outra também É essa luvinha vermelha Que ela faz a gente atacar mais rápido Mas tem que ser aplicada no peitoral E eu quase não vou usar o peitoral Levando em conta que eu tenho o jetpack Mas um outro que me interessa muito É esse travelers googles Que dá zoom Mas tem um que é mais legal Que dá visão noturna E um que é mais legal ainda Que me dá invisibilidade E ó Não vou mentir não Não é tão difícil de fazer esses itens Quem sabe a gente faz hoje ainda Enfim Deixa eu pegar o bloco de ferro E mandar fazer outro Enquanto isso eu vou dormir gente Pronto Último bloco de ferro feito Já temos quatro Agora vamos partir pro ouro Eu vou precisar de muito ouro Pro vídeo de hoje Então eu já vou te fazer um bloco de ouro logo E vamos continuar o que a gente tava fazendo Pronto Fizemos nossa bancada de armaduras Isso vai ser muito útil Vocês não tem noção Só queria um lugarzinho bonitinho Pra colocar ela Acho que eu vou deixar ela aqui Fica até que legal Em algum momento eu tenho que fazer Uma decoração melhor pra esse lugar Só que ainda não tive nenhuma ideia Se alguém tiver alguma ideia Comenta aí E bom Já na nossa Station Table Que é a padrão do Tinkers Vamos começar a fazer os nossos moldes Que a gente vai precisar Vamos precisar de um de capacete Um de peitoral Um de calça E um de bota Temos a armadura completa Agora vamos precisar de um Armor Trim Pattern Que usem todas Não sei porquê E um Armor Plates Pattern Que também usem tudo Mas eu não sei o porquê Fizemos isso que importa Agora é aquela velha coisinha Que vocês já conhecem Transformo tudo em versão de pedra Pego esse bloquinho de ouro bonito E já que já tá selecionado o ouro Vamos aproveitar e começar a fazer Molde das coisas Enfim As quatro peças de armadura Estão feitas E as duas letras também Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Como que é que é legal A bancada de armadura Conforme eu vou fazer a armadura Ela vai mostrando a minha armadura No meu corpo Pra fazer o capacete Eu uso esses dois aqui de baixo E um capacete Pro peitoral Os dois de baixo E o peitoral E assim por diante Até que é mais simples Do que a picareta As outras coisas Bom, na parte dos upgrades É a mesma coisa Eu boto a armadura aqui E boto os itens Que eu quero colocar pra upgrade Eu acredito que eu vou acabar Colocando só redstone Então, como eu não tenho redstone Eu vou ver se eu pego O cu dele é tinho Por causa que eu acho dele Na mineradora automática dele Então eu acho que ele vai ser de boa Pra ele me dar redstone Mas talvez eu tenha Eu não tenho certeza Deixa eu ver Eu tenho redstone Não vou precisar Mas logo de começo Eu já sei qual armadura Que eu vou querer E pra fazer ela Eu necessito de ouro E quem assiste o canal Já conhece ela Nós vai ter que fazer Um ritual Pra fazer essa armadura Pessoal E já que o The Net Tá online Vamos encher o saco dele E vamos mostrar o ritual Pra ele Só pra deixar ele desentendido Opa, deixa eu tirar o cochilo Aqui, vai Tá dormindo no Banglet Vem cá, vem cá Tem uma coisa boa Tem uma coisa boa Pra tu hoje Ó, quer fazer um ritual comigo? Mano, fala que essas coisas Não, não, não Não, não vai dar ruim Não, não vai dar ruim Não, vai dar bom Vai dar bom Você quer? Fala Que é sobre o que? Ritual do que Na verdade Mas é transformar uma coisa Bom, bom Numa coisa bom, bom Já pegou até a varinha Pegou até a varinha Que eu vi aí pro ritual Vai mostrar algum feitiço Não vou hoje ou não? Não vou não Não vou Perdi as manhas Perdi as manhas Estou empolgado Que negócio que é esse aí de ritual Vai Tá, é uma coisa bem legal Você tem ouro aí Se tiver, pega Pega umas barrinhas de ouro Que você vai precisar Tá, tá aqui Tá, vamos aqui Numa área que é mais segura Quer ir na área laranja que é protegida Vamos na área laranja então Tá, aqui é pergunto a câncer Sério? Não, tá tranquilo A gente, a gente tá protegido O ritual vai proteger a gente Tá pronto o altar Tá bom Delete Vai um pouquinho longe Vai ali na carroça Tá vendo que é barra de ouro, né? Tá vendo que é barra de ouro, né? Tô Você tem que fazer literalmente isso daqui, ó Eita Sua vez, boa sorte Que isso Só um monte de faísca É Você tem que dropar o ouro aí e fazer Gostou? Deu um diamond ingot Que isso, ele Não, não Você leu errado Demon ingot É É a barra do capirudo Das trevas, Delete Mas por que que serve isso aqui? Deixa eu ver Block of diamond Ah É do estrutility Nossa, que doideira, velho Vamos fazer, vai Isso é jogar um pack Não sei, tá? É um pack Joguei aqui, ó Trinta e poucos Pronto Delete Esse ritualzão É pra fazer minha nova armadura Vou fazer a armadura das trevas, Delete Que isso, véi Tá, tira esse ritual daqui, mano Vai pecar aqui, não Vai pecar aqui, não Já fiz aqui Você acha que eu vou amortizar o meu terreno? Fiz tudo aqui, Delete Calma, tá Olha aí Não, mas tá na área laranja Essa armadura aí é boa, véi? Olha Melhor que a minha é Porque você me deu um tapa E eu quase morri Tu lembra, né? Daí que a jetpack Que é um bagulho pra voar Eu levo menos dano Eu cansei de ser fraco, Delete Não dá mais não Não dá mais não O Delete Deixa eu contar o bagulho Eu preciso de quartos, Delete Eu não consigo minerar quartos Que eu morro É, é complicado, véi Complicado, né? Daí eu quero fazer uma armadurinha boa E pra lá E daí ficar tranquilo Mas se é a melhor Eu não sei não Mas é que eu vou ficar bom ou eu vou? Não, é que é boladão É que é boladão E ela é bonita pelo menos, véi? Tu vai gostar Eu venho te mostrar Quando fica pronta, tá bom? Beleza, beleza Tá bom Obrigado pela ajuda com o ritual Ih, começa a usar a mochila de ovo, feio Eu vou usar Eu preciso pegar minhas coisas E transportar pra outra mochila Tá bom, tchau Falou Acho que o Delete gostou do nosso ritual Foi legal, né? Vamos derreter essas barras logo aqui Todas não, né? Vamos derreter... Treze mesmo Não, não Essa barra é a do... É do... É do cabiru, né? Tá, vamos derreter treze Treze é o suficiente já Eu acho Espero Tomara Daí sobrou um pouco aqui pra depois Com elas, eu acho que já vai ser o suficiente pra gente fazer todos os itens Bom, na real Não, porque eu vou precisar fazer quatro desse e quatro desse Acho que vou ter que colocar todas Bom, não coube todas e sobrou quatorze Tá, eu tô com medo Pronto, já esquentou tudo E olha que bonita ela fica na fornalha É muito legal ter muita coisa diferente na fornalha Que fica tudo colorido assim, bem bonito Enfim, vamos selecionar eles E vamos começar a colocar Vamos começar com esses dois Que nós vai ter que fazer quatro de cada um 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 também Dois Dois também Três Três também E quatro Esse aqui foi quatro Então vamos tirar esse molde E vamos deixar ele aqui em cima E quatro desse aqui também Pronto, vamos deixar eles separados aqui Agora vamos pras armaduras A parte boa é que cada armadura é uma vez cada peça, né? Que bonitinho o peitoral esquentando, gente Fofo, né? Gosto de coisas fofas Peitoral foi E a botinha foi Tá, se tudo der certo Eu acho que a gente já consegue fazer armadura Tá, capacete foi Peitoral foi Legal Calça foi E botinha foi Caraca Muito bom Olha como a gente ficou Vai, calma que não acabou ainda não, gente Calma que não acabou não Colocar um diamante nessa Um diamante nessa Um nessa E um nessa Agora uma esmeralda nessa Uma esmeralda nessa Uma esmeralda nessa E uma esmeralda nessa Agora a gente vai dividir a série de stones também Cinco blocos de 17 nessa Agora nessa Agora nessa E agora nessa Ok Ficou engraçado Não vou mentir não Ficou engraçado Eu acho que a gente até que é mais rápido que ela mesmo Pera, vamos em casa pra eu testar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Acho que tá um pouquinho Não tá muito rápido Mas tá um pouquinho mais rápido, eu acho É, tá 5% de speed Então no total eu tô 20% mais rápido Legal E a defesa tá em 53.95 Tá boa, tá boa Bom, eu queria dar uma testada nesse negócio aqui da Zoom Deixa eu ver uma coisa aqui Tá, Travelers Google Base E Travelers Google Zoom Ok Vamos lá colocar no capacete Uou, agora que eu vi A gente tem duas barras de armadura Bem mais legal Gente, eu não sei como que faz pra usar esse óculos do Zoom Se alguém souber, por favor, comenta no vídeo que eu queria aprender Ah, e deixa eu ver se eu levo o dano de queda com ela Uh, leva Então pelo jeito eu não vou poder usar ela completa Vou ter que usar as botinhas ainda, algumas coisas E o jetpack, é claro Mas pra algumas ocasiões, tipo, batalha, vai ser uma boa Vamos chamar o Delete pra gente testar agora contra a Doom Kids Assembler dele Delete, amigo, seguinte Eu fiz a armadura Você tá pronto pra ver a armadura das trevas? Armadura das trevas, olha o nome do negócio, velho É, o bagulho é bom, né Tá, vamos ver se ela fica bonita no seu corpo Tá, posso confiar em você? Vai lá Então fecha os olhos Tá, fechei, fechei Tá fechado? Tô Pode abrir, Delete Meu Deus do céu, velho Parece um armadura de ninja Não parece que eu sou os Vingadores Ela sou o Hulk Lá vai enfrentar o Hulk Aham Nossa, cobre muito o corpo, velho Nem parece que é o LG Se não fosse pelo Link, eu nem sabia quem que era Então, e tem bastante coisa legal que dá pra fazer com ela Ainda tô com um pouco de dificuldade Mas tá da hora Ela tá mais coloridinha Porque eu botei redstone pra ficar mais rápido Botei esmeralda e diamante nela Tá batendo em mim? Tô, deixa eu bater em mim Bate pra machucar, bate pra machucar Foi Não bateu mesmo? Bati, você não viu? Mas não tem que ativar um modo pra machucar, sei lá? Não, é Atomic Ué? Que que foi? Delete, equipa ela Me dá Atomic Desassembler Eu tô zoando, eu tô batendo com a mão, seu leigo Ah tá, porque... Meu Deus do céu Eu tô... Tipo assim, eu bato A hora que eu pulo, eu coloco a mão e volto o Atomic Mas tu fez rápido que eu nem percebi, amigo Nem pa... É porque a mãozinha mexe quando bate, né? Nem engana Calma aí que eu deixo a gente só aqui pra minha vida agora Mano, tu me enganou perfeitamente Falei, meu Deus, quebrei o servidor com essa armadura Mas chega aí pra você ver Chega aí pra você ver o negócio O que? Olha aqui, ó Temos um boneco aqui, ó Ó o dono que a Atomic dá É literalmente uma vida do Minecraft, né? É hit kill Cadê? A minha espadinha normal, ó Ela dá 5 Mas, ó Ela pode spamar E meu machadão dá Só 10? Tá Delete Agora sim, vai Atomic sem zoar, hein? Tá Pode ir, pode ir Ó Vem cá, aqui ó Vou subir até aqui em cima, ó Que isso? Eu, eu Beleza, elegei Ó, eu tive uma ideia Eu vou me estilingar pra cima Pra me pegar todo o embalo mesmo E bater com força, velho Vai, quero ver, vai Que minha armadura fique troncha, vai Ó, caralho, pera Aí, foi Ó, foi Dois corações, Delete Não é possível Calma agora Mas meus corações não é infinitos, né? Meus corações não é infinitos, né? Deixa eu ver quanto você tá Agora eu tô com o 4,5 Para, para Não, mas ela trancou bem Ela tocou 5 Atomicizada na cabeça, velho Então, mas, ó O problema Ela é muito legal Muito bonita Muito loucona Mas eu não posso Ela inteira, Delete Por quê? Bom, eu preciso do Do peitoral do jetpack pra voar E da botinha do slime Pra não levar dano de queda Então eu só tô usando A calça e o capacete dela Vamos testar de novo Mas deixa eu só recuperar minha vida Beleza, beleza Tudo bem Vamos testar com as outras partes, então Vai, tô com a vida cheia, Delete Olha aí Tá Ué Ih Que? Tirou um coração Ao invés de dois Tá achando que o Que esse peitoral aqui Da jetpack é melhor, Delete Mano, é melhor mesmo Usa Usa com o do Shinkers Junto com a Já ajuda Delete Eu vou equipar a armadura toda Toda a troncha Vamos lá Encher o saco do apu Na casa dele Vamos desmontar ele na cal Para me matar Vamos encher o saco do apu Vamos encher o saco do apu Vamos lá na calda dele Vamos lá É, de verdade Deixa o mouse de mirada Onde que abre a porta E fecha o olho Tá Tá bom Agora anda um pouquinho Abre a porta Com o olho fechado ainda Continua andando Vem andando Vem vindo pra frente Fala quando parar Deu, 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 deu Volta só um pouquinho Volta um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Deu Tá Apu Oi O que que é isso, mano? É minha nova armadura Gostou? Ah, deu a hora O sapo samurai do Megazord E aí, cadê a sua Atomic Samblerzinha aí Vai Aqui Vai, vai Você tá querendo mesmo? Tenta Ai, deu esse coraçãozinho Tenta Sorp Ai, deu esse coraçãozinho Que armadura é essa, LG? Olha aí É da hora ela, mano É da hora Ai, é armadura de Demonic, mano Ô, você tá ligado, LG? Não sei se você já gastou, mas É, dá pra botar os upgrades nela Eu já coloquei todos que dá nela no momento Então, mas dá pra ver aqui Que ela ainda dá pra upar, mano Eita, que isso? Ah, sim Demonic Boots sussurrou para você Mate What the heck, LG? É, não aconteceu comigo ainda Mas, bom, cuidado Meu Deus Pega isso aqui, velho Você tá doido É, é, é Mas você gostou dela? Não, é da hora, velho Tirando o fato que o demônio Fica conversando no seu ouvido Não, mas é boa Mas eu nem vou usar ela toda Por causa que eu preciso Por mais que eu tenha uma armadura boladona Uma botinha de slime é supremacia Porque eu não quero levar a dano de queda Ah, não tem, né, velho Não tem como Agora eu posso pegar quadros sem morrer E sem perder minha carteira E sem ter que pedir resgate Pro Dlete e pro Carlinho toda hora Meu Deus Ó, aproveitando que você tá aqui, meu querido Fiquei, ficou devendo aquela pendência, né? Aham Calma aí, só Deixa eu fazer uma coisa aqui Oi, mini pupu Você tá solto, meu garoto Vai Você tá livre Ele vai escapar, fecha a porta Capa, mini pupu Vai Respira, respira Ele não vai mais gritar no seu ouvido Não, velho Ele gosta de mim Ele é adulto Ah, pô, ele tem que crescer Ele quer ir pra faculdade Deixa ele viver Não, não, filho Deixa ele viver Vai, pô, vamos Não, não Ele voltou Ele quer janta, tá de noite Ele vai pra casa Não, LG Você tá ligado que você fez a encomenda pra mim Eu fiquei de te pagar, né, mano? Aham Mano, vai doer Dá um aperto no coração Como já diria Meninos Poderberg Mas faz parte Ai, 60 Tá aí, velho Caiu o auxílio, família O pai só tá com os lobo-guará agora O cachorro-caramelo É Mas, Apu A vida não é tão boa Toma aqui o meu primeiro salário já Eu usei suas máquinas Aê, agora o dinheiro voltando, família É, você tá doido É Aproveitando, Apu Já tem mais alguma mochila que você quer encomendar Ou algum item raro? De preferência, mochila Que eu gostei de fazer mochila É divertido Mano, a primeiro momento, assim Pensando na realidade Tem quase todas, né? Mas eu vou estudar direitinho Se tem alguma que é muito difícil Eu sei se te encontrar, DGGJ Não, não, não Tem uma, tem uma Ah Ai, mano Qual? Já que você gosta de raios Menos a do Dragão do Fim Que ela não dá, né? Tem que esperar todo mundo Ah, qual? Então, a do Zombie Pigman, velho É legal A do Zombie Pigman? Cadê ela? Ah, beleza O Máquina de Raios, né? Tá Ela e qual mais que você quer? Então, existe uma mochila só Em específica Que ela é bem rara de conseguir Porque você consegue ela em Stronghold Stronghold, LG Stronghold é o que? Acha o Portal do Fim? Exatamente Ai, meu Deus Vai, fala, 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 fala Então É a Superfície, né? Hã? É de Superfície? Não, 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 não É a mochila da mesa de encantamentos, mano Deluxe é o nome dela Deluxe Não tô achando Do lado do Enderman Achei Ai, meu Deus É só em Stronghold, mano Ó, vai detalhe, LG Meu Deus LG, se tu me trouxer essas duas mochilinhas, velho É cenzão na tua mão Ó, mano Levando em conta que só tem uma Stronghold Não, que só uma tem Stronghold pra caralho, velho O ponto 12, mano Ah, tem que ter, né? Tá bom, sem conta Tanto se eu não ataque as duas, né? Mas eu vou conseguir de Zombie Pigman uma primeira Muito provavelmente Daí é quarentinha nela? É, vai, quarentinha, vai Tchau, Pupu Tchau, meu garoto E lembrando, meus queridos Se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de estarem deixando o seu gostei aí embaixo Se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Mano, se inscreve nessa bodega Que a LGJ está postando vídeo todos os dias Mas é importante Manda esse vídeo pra um amigo seu Pra ajudar a LGzinho na divulgação E, meus amigos De resto é isso Vamos indo nessa Oba!